Quando você acha que as pessoas morrem? Quando são fervidas vivas? Não. Quando são atingidos por uma bala de pistola? Não. Elas morrem quando são esquecidas. A jornada final de Odin chega nesse episódio e um dos mais emocionantes acontecimentos de toda a série de One Piece. O homem que deu sua vida por seu país tem muito a nos ensinar, principalmente sobre a vinda de uma grande guerra que vai dividir os mares. Ou mesmo a verdade de por que o ano se mantém fechada para o mundo. Quer saber todos esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês. Então eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que episódio emocionante, fala a verdade. A jornada de Kozuki Odin chega ao seu ápice com um final para lá de surpreendente. Eu tenho certeza que nos 45 do segundo tempo você falou, Odin vai conseguir. Mas Zoda infelizmente teve que tirar esse personagem da jogada, mas para um grande feito. Algo grandioso que aconteceria 20 anos no futuro. Assiste até o fim, está muito legal esse vídeo. Bastante explicação sobre as palavras finais de Kozuki Odin. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever e escritar o Mangaláctico dispara o like. E agora com vocês, todos os segredos de One Piece 974. Nosso episódio se inicia com uma comoção geral dos cidadãos ao saberem a razão por trás do comportamento estranho de Odin nos últimos 5 anos. A verdade começa a se espalhar pelo povo. Fukuro Kuju e a Oniwabanshu seguram Shinobu que foi a causadora de toda essa comoção. Dizer a verdade apenas causaria confusão. O Lorde Tolo que usou desafiar o Shogun deveria morrer. Eu acho muito interessante que a Oniwabanshu servia a Kozuki Sukiaki. Não vimos a formação original em sua época, nem se ela foi alterada. Mas se essa for realmente a formação original que serviu ao clã Kozuki. Eles realmente merecem uma derrota esmagadora por escolherem ficar do lado de Orochi. Pelas palavras de Shinobu, ela deve ser o adversário deles no presente da história. Atualmente, na minha opinião, Orochi estava empatado ao lado de Doflamingo como um dos seres mais vilanescos de toda a obra de One Piece. Mas ele começa a ganhar vantagem nessa corrida. As pessoas gritavam para o Shogun parar a execução de Oden, mas acabaram recebidas apenas com flechas. Elas perceberam o quão assustador pode ser uma pessoa buscando vingança. Gritos de desespero em nome de Oden começaram a ecoar de todos os lados. As pessoas corriam de arrependimento e mesmo de vergonha. O Lorde Tolo não segurava os seus retentores acima da sua cabeça. Ele segurava todo o seu país. Quando mensagens precisam ser trocadas pelas províncias de One Piece, flechas são disparadas. E podemos ver Iazu recebendo uma mensagem. Temos uma pessoa logo atrás dele com o símbolo do Shimotsuki. E creio que aqui pode acabar sendo quando Iazu tomou a decisão de mandar alguns refugiados embora do país de One. Quem sabe em direção a vila Shimotsuki lá no East Blue. As pessoas começam a agradecer Oden, mas é um pouco tarde demais para isso. Oden está em um óleo fervente e a temperatura não para de subir a pedido de Orochi. Oden, como a vontade inabalável, grita para o povo que se ele puder suportar esta condenação por fervura, ele vai querer abrir as fronteiras do seu país. Em um passado distante, foi o Kankouzuki que acabou selando este país do mundo exterior. Isto foi feito para proteger o país de One de um poder gigante. E não apenas One, o mundo inteiro atualmente está esperando pela pessoa certa. E quando esse alguém aparecer cruzando os mais de 800 anos de história, One precisará ser um país que possa acolher e ajudar esta pessoa. É uma frase e tanto que gera diversas teorias e mais teorias. O fato do Kankouzuki fechar as suas fronteiras contra um certo poder definitivamente tem a ver com o governo mundial em Samar. Eles controlam as cordas do mundo. Agora, por que o ano se fecharia dessa forma? O país precisa ter algum segredo grandioso que queira manter distante desse grande poder e que seja de ajuda para a pessoa que viria ao país no futuro, obviamente Joy Boy. Eu não consigo pensar em outra coisa que não seja uma arma ancestral ou conhecimento dos poneglyphes. Está mais do que na hora de sabermos algo sobre Uranus e o ano pode ter essas conexões. Oden sabendo que eles definitivamente iriam matá-lo, pede ajuda a todos para abrir as fronteiras de o ano para o mundo. Um belo exemplo de vontade sendo herdada, se é o sonho de Oden, é o sonho de todos os seus retentores. Orochi cansado dessa falação de Oden, manda aumentarem mais ainda a temperatura do caldeirão. Todos começam a contar os minutos com o Oden de aço, aguentando firmemente aquele calor escaldante. E ele consegue aguentar por uma hora e todos ficam muito felizes achando que Oden realmente seria liberto. Felicidade essa que dura muito pouco quando Orochi diz que acabou de mudar de ideia. A execução por fervura será alterada para execução por fuzilamento. Isto se aplica também a todo o clã Kouzuki. Oden então arremessa os seus nove retentores com todas as suas forças. Ele quer que eles escapem e não voltem atrás. Que o ajudem a realizar o seu sonho de abrir o país. E para ser sincero, quando você olha cada um desses quadros dos retentores com uma lembrança De Oden os encontrando ainda jovens no início da sua jornada. É muito difícil vir a acreditar que realmente alguém trairia Oden. Simplesmente nesse ponto eu odeio o traidor mais do que o próprio Orochi. Legal é que basicamente esse momento foi o que fez Inuarashi com a Mushi começarem a brigar. E gerar aquela rivalidade que fomos ver somente na ilha de Zou. Oden desafiou o Kaido em um acordo honroso. Se ele fizesse isso por uma hora, então o Kaido os deixaria viver. Mesmo quando Oden sabia de antemão que eles iriam matá-lo. Ou que seu corpo já não aguentaria mais depois de uma hora. Ele simplesmente ficou lá porque seria desonroso desafiar um homem e não manter o fim do negócio. Ele sabia que morreria, mas afinal de contas ele era um samurai. Oda mostrou como o Kaido é bastante desonroso em manter as suas palavras. E ao mesmo tempo tem orgulho e discernimento afirmando que matou a velha bruxa Higurashi por enganar Oden. Inclusive se desculpando por isso. Foi o que resultou na vitória de Kaido. É assim que a velha vem a morrer. Também acho que ainda vemos um pouco mais dessa mulher. Porque ela é toda fagulha para o que vem acontecendo atualmente no país de Oden e a tomada de Orochi. E temos essa cena que sinceramente eu me emocionei muito. Se voltarmos no capítulo 818 lá na ilha de Zou. Temos um pequeno quadro com Momonosuke e Kinemon chorando e aparecendo. Aquela frase dita por Oden. Eu sou Oden e nasci para ferver. E Oden sabendo que morreria acaba gritando. Oden quanto mais fervido. E Kaido não deixa terminar a sua frase. Atirando em sua cabeça e que magnífico todo o povo de Oano inspirando fundo para completar a frase de Oden. Oden cai no caldeirão morrendo com um sorriso no seu rosto. O mesmo que já vimos tantas outras vezes na série. O sorriso que somente um D poderia carregar junto da sua morte. A princípio Oden queria deixar Oano para explorar o mundo. Mas nesse processo inundou a capital e mergulhou todo o ano no caos por diversas vezes. Ele nunca se importou com nenhuma dessas consequências. E com o que os outros podiam pensar sobre a sua verdadeira mentalidade de pirata. Mas quando ele volta da grande aventura com Roger. Ele muda, ele começa a se importar com o seu povo e o seu país. Ele quer abrir as fronteiras de Oano por saber agora a verdade. Por que essa grande mudança em seu caráter? De um cara com espírito livre que gosta de aventuras. E que nunca quis assumir nenhum tipo de responsabilidade. A um homem que agora quer realmente governar todo o seu país. O que ele aprendeu em Left Tail que o fez amar tanto o país. Deu ano que ele estava disposto a sacrificar a sua honra e o seu orgulho pelo bem estar do seu povo. Que conexão Oano pode ter com o reino antigo. E que propósito esse país vai trazer no futuro para trazer o amanhecer de um novo mundo. Automaticamente eu começo a me lembrar de Oden lendo o jornal da execução de Gold Roger. E chorando enquanto gritava com alegria o quão incrível Roger era por fazer aquilo. Oden aprendeu com Roger. O plano de Roger era morrer e organizar os eventos que levariam a descoberta do tesouro One Piece por alguém quando chegasse a hora certa. Oden poderia ter escapado sim. Ele tinha as suas espadas quando acabou preso. Mas ele concluiu que não era capaz de derrotar Kaido e seu exército nesse ponto. Sem ter vítimas e consequências para as pessoas do seu país. Era cedo demais. Então ele decidiu o seu plano. Recuperar a confiança e a fé naquele último momento de todo o seu povo e em seu último suspiro. Grandes conquistas geralmente nascem de grandes sacrifícios. Nunca é resultado do egoísmo. Quando você acha que as pessoas morrem quando são fervidas vivas? Não. Quando são atingidos por uma bala de pistola? Também não. Elas morrem quando são esquecidas. Oden nunca será esquecido. Será sempre lembrado. Seja por suas aventuras ou por sua coragem. Afinal existem três coisas que não podem ser esquecidas. O sonho dos homens que querem abrir as fronteiras do seu país. O fluxo do tempo e seus 20 anos de longa espera pela vinda de um soberano e salvador. E claro a vontade herdada daquele que carregou o país sobre os seus ombros. Enquanto as pessoas continuarem buscando o real sentido da liberdade. Tudo isso jamais deixará de existir. E se por ventura você vacilar nas suas crenças. Um bom prato de inverno serve para o fazer lembrar de tudo. Afinal um bom Oden. Quanto mais fervido melhor. Tenho certeza que você completou essa frase mentalmente agora. Assim a escrita de Eiichiro Oda maravilhosa. Oden será lembrado para todos sempre como um personagem muito marcante. As palavras dele aqui nos dizem muito. Por que o país do ano foi fechado? Quem realmente ele espera? A grande questão é Joy Boy será um personagem completamente novo. Vindo de 800 anos do passado. Ou isso será engajado com a vontade herdada. E Luffy será o nosso Joy Boy da atualidade. Ou outro personagem que se encaixe como sendo o segundo soberano. Que Roger e Oden escutaram vindo das palavras dos Reis dos Mares. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é fã de Oden. Então deixe um like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.